Amém. 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 Você pode comparar o mercado com a carvanha. Você pode comparar o mercado com o mercado de água. A partir do que você tem a ver a biga barra, a barra de água. Você pode descobrir que você não tem a barra de água. Você pode ver que você não tem a barra de água. O governo não tem a visitar a barra de água. Isso é por isso que nós estamos estendendo a barra de água. com a boca maqueta. As a mesma coisa, é que eu sei, é que a maqueta não está a ver, isso é o resto.